Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu tenho minha formação em coaching do emagrecimento definitivo e este é um curso que propicia nós, profissionais de saúde, a termos ferramentas que nos ajudem a auxiliar os nossos clientes a encontrar o seu caminho seguro rumo ao emagrecimento definitivo. Quanto ao curso, poderia me explicar um pouco sobre como ele funciona, o que tinha traído a realizá-lo? O que me chama a atenção neste curso é a forma de condução que a Cíntia Seabra imprime a ele. Uma forma dinâmica, uma leveza, ela fala com a autoridade de quem sabe o que está falando. Os exemplos, as atividades, as tarefas, enfim, proporcionam um aprendizado tranquilo, uma forma fácil e prática de no dia seguinte estar colocando isso em prática. O grupo de apoio, a troca de experiência entre os colegas também favorece muito o nosso aprendizado e o nosso crescimento. Espetacular, realmente muito espetacular. Quanto a isso tudo, então, as suas expectativas, quanto a antes de você realizar esse curso, como você vê ele agora? As minhas expectativas foram superadas em muito. Eu tinha uma expectativa de aprender, de conseguir ferramentas, de ter um método para trabalhar com as pessoas, para cumprir a minha missão de auxiliar as pessoas. E o que eu estou recebendo dia a dia, a cada conteúdo, a cada aula, supere muito. Me ajuda a ir para o dia seguinte, colocar em prática e ver os olhos brilhando dos meus clientes. É tudo de bom.